A TV Serra apresenta Entrevista do dia O espaço diário do telejornalismo Patrocínio Odonto Top O seu hospital especializado em dentes Rua Coronel Pena de Moraes 174 Centro de Farroupilha Fone 54 3698 1103 Obrigado pelo convite Eu te digo que Nós estamos com muitas dificuldades Mas mesmo assim O Rio Grande do Sul vai dar a volta por cima É uma questão de tempo E vamos superar outros estados Que não tem essa predisposição De dar a volta por cima Então o momento É muito difícil Nós temos aí uma demora Para liberação de recursos Vão completar quatro meses Em 30 de abril Começaram fortemente a chuva E aí o que aconteceu Nós estamos todo mês de maio Todo mês de junho Todo mês de julho E já estamos no fim Indo para o final de abril Vai para quatro meses E agora Neste momento O governo ainda está Cadastrando pessoas Para que depois Mande a autorização Para a sua casa própria Essa pessoa Sem onde morar Sem o que comer Vai produzir até Vai produzir o que? É mais um contingente Que veio Se juntar A quem não produz Nesse país Alguns porque não tem vontade Outros porque não podem E agora Esse contingente Que não pode Produzir impostos Que é Em última análise O que interessa Para qualquer governante É que caia impostos No seu caixa E nós estamos vivendo Um momento Parecido com quando Começou a pandemia Só com um detalhe A pandemia não levou Empresas Morreram muitas pessoas Lamentavelmente Morreram mais de 600 mil Brasileiros E agora As mortes Chegam a 300 400 Ninguém sabe o exato Mas Só no estado Do Rio do Sul A pandemia Não proibia No primeiro momento Proibido Trabalhar Fiquei em casa Mas nos primeiros 30 dias Depois as empresas Começaram a dar o jeito Começaram a se organizar E as perdas Não foram Materiais Foram perdas humanas A perda de faturamento Um mês Dois Depois começamos A recuperar Nossos faturamentos O grande problema Agora É que nós temos Empresas Embaixo da água Eu fui olhar Ainda hoje Pilhas e pilhas De chapas de aço Enferrujadas Que estão vindo Da grande Porto Alegre Pegaram água E não pode mais Ser utilizada Eles querem vender Um preço super barato Para que Numa subutilização Então a gente A gente fica pensando Os prejuízos Dessas empresas E aí só se falam Linhas de crédito Linhas de crédito Não se fala nada A fundo perdido Não se fala nada De deixar a empresa Botar a cabeça Para fora d'água Primeiro Começar Efetivamente Os seus faturamentos Para que depois Se faça Uma equação Daquele dinheiro Que precisou Para se Se adequar De novo Montar a sua estrutura Montar o seu Parque Fabril Depois se conversa Sobre isso O Parque Fabril Garante a dívida Garante Ninguém vai negar a conta O que nós precisamos É desse fôlego Durante um ano Dois anos Três anos E isso Só pode ser feito Diante de um ministério Da indústria de comércio Que funcione E que tenha essa visão E que o governo Como um todo Entenda isso Como uma necessidade Mas a gente vinha Com empresas Bem estruturadas Estavam andando bem Claro Sempre tem Eu lembro Da crise De 2019 E 2020 Onde a gente Foi falar Com o secretário De desenvolvimento Mostrando Que a pandemia Causou problemas Para aquelas empresas Que não estavam Com Vamos dizer assim Com a sua musculatura Forte Uma reserva de caixa Um capital de giro Adequado Essas empresas Viam sofrendo muito E aí O impacto É muito maior Agora Fazendo um comparativo Muitas empresas Vinham bem E foram para baixo Da água Outras Não vinham muito bem E a situação Ficou pior ainda Agora Se a gente não vinha bem Em alguns setores E eu cito O setor primário A gente não vinha muito bem No setor primário O preço do gado Caiu muito O preço do suíno Caiu muito As aves Vêm ali Naquela Naquela balança Que um pouco Que um pouco sobe Outro Um pouco desce Então a gente A gente tem uma economia Baseada na No setor primário Principalmente Mas nós temos Fortes indústrias E o Rio Grande do Sul Tem um parque fabril Mesmo sendo diminuído A cada ano que passa Nós temos Uma desindustrialização Do país Foi aberta As fronteiras Do país Economicamente falando E veio Pulverizando Pulverizando E hoje nós temos Um mar De produtos Que podia ser fabricado No Rio Grande do Sul Eu te diria assim Tem algumas Tem algumas questões Que a gente tem que parar Para pensar Nós temos uma economia Aqui no canto do país Que tudo é difícil Em função de fretes Nós teríamos Que ter uma Rodovia Uma rodovia De primeiro mundo Teríamos que ter Transportes Via ferroviária De primeiro mundo Nós teríamos Que ter um Iniciativo muito maior Na cabotagem Que ele é Pequeninho Pequeninho Porque O país A partir de 1950 Começou a pensar Em desenvolvimento Em cima de Caminhões E isso Para isso Precisamos de estradas E elas não aconteceram A última grande obra Nessa direção Sul-norte É a BR-116 Que data de 1952 Tem a minha idade 72 anos Então vejo aqui O que aconteceu? A 101 Comparado com a importância Da 116 Agora ela tem A sua importância Porque ela foi duplicada Ela foi duplicada agora Defasada há 30 anos Já está Começando a ter problema Não vai ter problema Justamente por isso Porque a nossa economia Diminuiu Ao invés de aumentar Aqui no Estado As nossas exportações Imóveis Para o restante do país Não é o que se pensava Colocaram-se fábricas Em Santa Catarina No interior do Paraná Fábricas de imóveis No nordeste do Brasil Tem fábricas de imóveis E aí nós aqui No ritmo que vinha Não tem nem comparações Se demanda muito menos Fretes Para o norte do país Do que se demandava Há um tempo atrás Proporcionalmente Ao número de Desenvolvimento econômico Do país como um todo Sem contar que O país como um todo Se chama Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais E descendo O Paraná Que se desenvolve super bem Santa Catarina Está muito bem Nós estamos Marchando em marcha Mais lenta Do que Santa Catarina São os dados reais Das nossas economias E a gente Teve Nos estados vizinhos Um desenvolvimento Mais global Nós aqui Ainda estamos Com o turismo Meio atrasado Nós temos Dois polos turísticos Resistentes Aqui no sul E o restante Quase nada Então Os outros estados Desenvolveram Muito mais O turismo Desenvolveram Mais indústrias Que geram emprego E renda Tem mais comercialização Do que nós temos aqui Então nós Temos com muita dificuldade De achar um novo caminho Para isso E com um detalhe Que a gente tem que lembrar A partir de 2026 Nós vamos entrar Em decadência De crescimento Populacional O topo vai ser em 25 E 26 começa a cair A previsão é que daqui Quarenta anos E é logo ali Se o senhor tem 40 Você vai Viver esse período Vai acontecer o que? O senhor e a senhora Que estão nos assistindo Vão dizer assim Bom, eu estou com 30 Daqui 40 anos Eu vou estar com 70 anos Vão sentir 40% a menos De nascimentos Aqui no Rio Grande do Sul Como do restante Numa média Nível nacional Quem vai manter a conta Dos velhinhos Quem vai estar aí Produzindo Para manter Uma conta Que só aumenta O que está faltando Neste momento Para nós É uma linha De crédito Juro zero Juro zero Nós falam Falam em poupança solidária Que daqui a 10 anos Vamos devolver O que vamos pedir Emprestado Falam uma série de coisas Esta é a hora Da poupança solidária Para com o Rio Grande do Sul Colocar dinheiro Na conta dos empresários Na conta das empresas Melhor dizendo Do Rio Grande do Sul Tem um SEBRAE Forte Com um orçamento enorme Pago pela classe empresarial Que é descontado em folha Uma parte Mas a grande contribuição É da classe empresarial Por que não O SEBRAE Abraçar essas empresas Que foram para baixo d'água Fazer um planejamento estratégico E colocá-las A produzir Como produziam antes Porque com essa campanha Compre do Rio Grande do Sul Nós temos que ter fabricante Comprar o que Se não tem fabricante Fabricante é baixo d'água ainda Está demorando muito É tudo muito lento É tudo muito É Ah, mas nós vamos Emitir Nós vamos fazer Via decreto Um projeto de lei Que vai para o Congresso Nacional Quatro meses depois É no outro A chuva está caindo ainda Em abril E já estaríamos Nos movimentando A nível nacional Olhando para cá O que essa gente Vai precisar Final de abril Já sabia Que ia precisar As casas Indo para baixo d'água As pessoas morrendo Afogadas Porque a água veio E levou tudo Levou até cemitério No final de abril No máximo Metade de maio Já tinha que ter Assim Um mínimo De organização Para socorrer Esse pessoal Quem socorreu Nos primeiros dois meses Os voluntários Veio voluntário Do Brasil inteiro Para cá Únicas As pessoas Que salvaram Os gaúchos Nos primeiros dois meses Foram voluntários Os poderes públicos Constituídos Ficaram trocando farpas Disputando beleza Discutindo quem era O pai da criança E não saíam do lugar Não saíam até agora O que nós temos De palpável O que nós temos De positivo Real O que aconteceu Agora está aparecendo Algumas casas Que estão Chamando as pessoas Cadastrando Mas só agora Nós estamos no final de agosto É um absurdo A burocracia E a dificuldade E a demora Lembram disso Quando começou A vir o dinheiro Via Paulo Guedes Para o Rio Grande do Sul O governador Primeiro que pagou A folha Botou em dia A folha de pagamento dele Porque É só pesquisar Vinha atrasado Até ali Conseguiu botar em dia E não faltou dinheiro Para a saúde Isso se chama Rapidez de decisões Agora Estamos todos amarrados Ainda Quatro meses depois E tem muita coisa Eu não vejo Ninguém falando Que vai ter Um plano de salvação Para o Rio Grande do Sul Falando A gente ouve Desde o início Claro Mas assim Planejando Uma coisa factível De uma forma organizada De uma forma real Possível Nós vamos Fazer isso Mais isso Mais isso Planejar isso Para que o Rio Grande do Sul Saia dessa Através dos empregos E da fabricação De produtos A TV Serra Está apresentando o programa Entrevista do Dia Patrocínio Odonto Top O seu hospital especializado em dentes Rua Coronel Pena de Moraes 174 Centro de Farroupilha Fone 54 3698 1103 Vamos falar sobre os implantes dentários E descobrir como eles podem ser uma solução eficaz Para substituir dentes ausentes Dentes em falta podem causar diversos problemas Como dificuldade na mastigação Alteração na fala Perda óssea E impacto negativo na estética do sorriso Os implantes dentários São estruturas de titânio Que são inseridos no osso da mandíbula Ou da maxila Funcionando como raízes artificiais Para suportar próteses dentárias Os implantes oferecem uma série de benefícios Com maior estabilidade e funcionalidade Comparada com outras próteses Além de preservar a saúde óssea E proporcionar o sorriso natural Após a colocação dos implantes É essencial seguir as orientações do dentista Manter uma boa higiene bucal Fazer visitas regulares de acompanhamento E evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo Os implantes dentários São uma solução eficaz e duradoura Para substituir dentes ausentes Proporcionando uma melhora significativa Na mastigação Estética do sorriso e qualidade de vida O ano todo o palco está iluminado Pra te receber Mágico da vida Pode subir, subir a ser Daqui de cima o show é pra viver Mágico da vida Não tem rotina Só emoção Em gramado a batida É o da diversão Mágico da vida É rádio rock É pra brilhar Vencer estrela Vencer está A turnê mais incrível da sua vida Começa agora A casa dos grandes astros da música Agora vai ser a sua casa de férias Na cidade que dá show o ano todo Gramado Prepare-se para ser recebido Como uma grande estrela É rádio rock É pra brilhar Vencer estrela Vencer está Você já se perguntou O que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial É o atendimento humanizado A atenção total a você E o cuidado completo sempre E é exatamente isso Que você encontra Na Central de Saúde de Farroupilha Estamos bem no centro da cidade Com atendimento de especialistas Posto de coleta do laboratório Vacinas, ambulatórios Saúde ocupacional E um centro de cardiologia referência Escolher o Círculo É escolher um plano completo para você E essencial para a sua saúde É ter sempre à disposição Uma ampla rede credenciada Uma infraestrutura moderna Um serviço gratuito De teleorientação médica 24 horas E muito mais Planos para você Sua família Ou sua empresa Contrate pelo site CírculoSaúde.com.br Estar perto do comércio E o pequeno produtor Um futuro pra valer E unir algo com mais amor É minha cidade Que vejo crescer A felicidade A poucos metros de você Valorize o que é daqui Farroupilha Caminhando pro futuro mais feliz Viva Farroupilha Viva e descubra Farroupilha Uma iniciativa Sim de lojas Farroupilha Segurança é ter pra onde olhar Está lado a lado De quem está disposta A nos dar a mão Saber que Mesmo Nos caminhos longos Temos a certeza De onde queremos chegar Ao olhar pra trás Vemos todas as conquistas Que tivemos Ao lado de quem esteve Junto com a gente Percebemos que Uma relação de proximidade É essencial As melhores escolhas São aquelas que deixam A nossa rotina Mais fácil E nos possibilitam Construir nossos projetos Sabendo com quem Podemos contar Afinal Ter a certeza De que temos Pessoas comprometidas Com nossos sonhos Dá ainda mais Valor à vida Para tudo Que tem valor Se crede Sua certeza Sempre Na Clínica Sear Acreditamos que Ouvir bem É viver melhor Com a expertise Da fonoaudióloga Lea Travi Garantimos a você A melhor experiência auditiva Recupere o prazer De ouvir com conforto E precisão Agende sua consulta Hoje mesmo Sear aparelhos auditivos Porque sua audição Merece o melhor cuidado Ligue agora Para o fone 54-999-74-1957 E agende sua avaliação Sear aparelhos auditivos Cua Pinheiro Machado 183A Centro de Farrupilha Centro de Farrupilha São das quatro unidades Branca Metais sanitários E supermercadista No Brasil E no exterior Temos frota própria O que agiliza a entrega dos produtos De nosso catálogo Para clientes de todo o território nacional Estamos andando no caminho certo Temos frota própria Mais o que as suas faxas Temos frota기로 e arrabal Temos frota Temos frota Temos frota Temos frota Temos frota Temos frota Se inscreva no canal 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 O acidente de trabalho é todo o dano que a pessoa tem decorrente o ambiente de trabalho São pessoas que podem tropeçar, são pessoas que podem daqui a pouco machucar a mão em algum efetivo trabalho Mas também são perdas auditivas por exposição de ruído, são dermatites que você pode ter por contato com algum produto em específico E o acidente de trabalho tem que ter um cuidado muito importante Porque se ele lesionar essa pessoa, esse trabalhador, para sempre, para toda a vida, que ele não consiga mais recuperar a capacidade É obrigação da empresa pagar uma pensão proporcional à perda que essa pessoa teve até o término de sua vida ou a expectativa de vida brasileira Por isso que é muito importante a segurança do trabalho, tanto a fim de não prejudicar a saúde, mas evitar principalmente o acidente durante o exercício da atividade laborativa A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia A gente percebe que dentro do próprio Rio Grande do Sul, a região da fronteira e a região norte do estado Está diminuindo mais rapidamente o contingente populacional A região da grande Porto Alegre da Serra está recebendo mais esse contingente que se desloca da fronteira e do norte do estado Então eu anotei aqui quem trabalha para quem Porque se a gente olhar que nós somos 203 milhões de brasileiros 43 milhões, 21% São empresários São funcionários dos empresários, autônomos e as MEIs E mais algum pessoal que trabalha por conta Desculpa Então são 21% do contingente populacional Trabalho gera impostos para manter as máquinas funcionando Do restante do país 12 milhões, ou seja, 6% dos habitantes deste país São funcionários públicos Eles consomem... Bom, depois eu vou dar o consumo de cada um dessas Dessas que não geram o imposto em si através da fabricação de bens São 12 milhões 53 milhões 26% São crianças e adolescentes Pessoas até os 18 anos Ou seja O senhor lembra muito bem Que até pouco tempo A gente Começava a trabalhar com 8, 10, 12, 14, 16 anos Agora é 18 Claro, com 16 já tem algumas coisas Mas não é aquele que vai gerar renda suficiente Para manter um outro do outro lado Então até os 18 anos são 53 milhões Que demandam serviços públicos E não contribuem com o seu trabalho 56 milhões Ou seja, 28% Percebeu? 21 empresários 6% funcionários públicos 26% Crianças e adolescentes E 28% Bolsa Família Aí, para mim É o absurdo dos absurdos Será... A pergunta que eu coloco Será que Desses 56 milhões Que estão na Bolsa Família A metade Bem trilhado Bem assistido Porque nós temos Nós pagamos assistencialismo Para tudo Agora Por que não Filtrar Quem pode trabalhar E quem não pode Mas tem tanta coisa Para você fazer Nesse país Será que Desses 50% E eu posso falar Porque eu conheço gente Não Eu não vou Porque eu tenho a Bolsa Família Se eu fizer isso aqui Eu perco a Bolsa Família Então Tem o auxílio isso Auxílio aquilo Auxílio aquilo outro Que consome Agora eu vou dar o valor 168 bilhões Tá Em 2023 E tem mais Benefícios variáveis Mais 592 milhões Que foram gastos em 2023 Que os dados nunca são atualizados Em benefícios variáveis Como Continuação lá O continuado O benefício continuado Tem uma série de A família tem tantos filhos Ganhar mais 500 reais Cada um E assim vai São benefícios Benefícios A Bolsa em si É uma coisa E depois vem as bolsinhas Então É É muito Dinheiro Aplicado Na Bolsa Família E que eu acho Que tem que ser discutido Sim Tem muita gente Que pode trabalhar E quem pode trabalhar Tem que ajudar A gerar riqueza Para quem não pode 39 milhões São os aposentados Veja bem Nós temos Pouco mais da metade De aposentados E pensionistas Pessoas que fizeram Trabalharam Fizeram a sua parte 39 milhões E consome 187 bilhões Por ano E o Bolsa Veja de 168 bilhões Isso tudo em 2023 Que não seria muito Aposentado e pensionista 187 bilhões Então se a gente parar Para pensar Nós temos um executivo federal Que gasta 723 bilhões Por ano Nós temos o judiciário Que é o mais caro do mundo Com 133 bilhões Só o judiciário 1.2 do PIB E o Bolsa Família Então Com o valor Que eu já passei 186 E os aposentados Com essa 187 Então O que Que a conta não fecha A desindustrialização Do país Está gerando Vai gerar Cada Agora estamos Batendo recorde De De impostos Arrecadados Por quê? Porque os impostos Aumentaram A carga tributária Aumentaram E está aumentando Prova disso Quem está nos acompanhando Vai entender Como Onde está Já estão chamando O homem de taxade Não é adade Taxado Taxou Choupi Taxou Não sei o que Até 50 dólares Taxou isso Aquilo E agora Veio a taxação Das moedas Ganhas Nas Olimpíadas Nas moedas Não Das medalhas Desculpa Das medalhas Ganho Nas Olimpíadas Foi taxado também Primeira vez Na história Deste país Que se taxam Moedas Medalhas Ganham Numa Olimpíada Então A gente fica Sem saber Qual é o próximo Ataque Qual é a próxima Mordida Que nós vamos levar Enquanto brasileiros E aí Com todos esses gastos Públicos Que a gente tem E cada vez vai ter mais A gente escreveu aqui Está toda amassadinha O que sobra Para a saúde Para a infraestrutura Para o saneamento básico Para a pesquisa O que sobra O que sobra Se vai tudo Em assistencialismo E dentro Da máquina Estatal A máquina estatal E eu quero dar Um Assim Um elogio Ao nosso presidente Da república Eu não posso Eu vire aqui Depois de tanto tempo Sem fazer um elogio Ele gastou Um bilhão Para a lua de mel dele Viajou Dizendo que Que não tinha problema Ia tomar um Como é que é O cara da Rússia Toma Vodka Uma Vodka Com o Putin Estava resolvida Ia tomar Não sei mais o que Com os helenses Que a guerra Estava resolvida Agora a guerra Foi para o território Russo Bem ao contrário A Rússia está recebendo Soldados Da Ucrânia Atacando E tem ataques Surpreendentes Dentro do território Russo Com drones Então a coisa Complicou Já vai para três anos Nós temos Caça folia Com essa bagunça A Ucrânia Está arrasada E agora O que vai acontecer Com a Rússia Os homens Têm um fôlego E já estão usando Armas da OTAN Aí que mora o perigo Então nós temos que falar isso E o nosso presidente Vai lá dizer Que se resolveria Com E Uma cervejinha Não sei aonde Dizendo que Israel O Holocausto Não existiu Que Israel Era pior que o Hamad Então Temos que Repensar E os políticos Que falem Para o nosso presidente Que ele não está No caminho correto Que isso está errado Que não pode ser assim Nós não podemos Ser motivo De brincadeira Para o restante do mundo Nós somos um país sério Música Nós estamos sofrendo muito Com o hortifruto Do grangeiro O setor primário De novo É que As enchentes Em si Ah não Atingiu a serra Não Atingiu sim O plantio De hortifruto Do grangeiro Depende de Tem algumas Até as estupas Foram invadidas Pela água Então nós temos 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 Desabastecidos O que Mostra A nossa Pujança Enquanto Região Agora Quando eu fui Presidente da SICS Eu recebi Uma pesquisa No município Onde Se constava Todas as atividades Econômicas Desenvolvidas Aqui Eu fiquei Surpreso Até a produção nós tínhamos até o cultivo do bicho da seda, para produzir a seda aqui em Farovelha, até isso. Nunca mais ouvi falar, não sei se evoluiu ou não, mas é uma curiosidade que eu tenho e que vou ter que descobrir. Até isso tinha naquela lista de atividades econômicas. Eu não acredito, sinceramente, não tenho pesquisa de outros municípios, mas eu tenho convicção que o nosso município seja o mais diversificado, pelo menos da Serra Gaúcha, eu garanto que é, porque nós temos um turismo que desenvolveu muito nos últimos anos, desenvolveu bastante, e temos o que mostrar no turismo. Nós temos uma indústria metalúrgica forte também, nós temos a indústria metal mecânica, a indústria metal mecânica como um todo, e tem o nosso setor de mudas, de frutíferas, as hortaliças que se produzem aqui, frutas que se produzem no município, o vinho que se produz no município, a champanhe que se produz aqui. Nós temos, assim, renda em todos os aspectos. Temos o plantio, a industrialização do que se planta e a comercialização do que industrializamos e do que plantamos. Então nós temos um município privilegiado, com uma situação geográfica muito boa também. Nós estamos muito bem posicionados geograficamente, que isso contribui com tudo o restante. Nós temos a linha Jacinta, por exemplo, que é um exemplo de produtividade, de capacidade de desenvolvimento. Tem outras localidades dentro do município. Não é só olhar o entorno da cidade, como o interior do nosso município, que tem tudo para se desenvolver cada vez mais, basta que se faça a infraestrutura necessária para que eles possam se desenvolver. Eu preciso mandar um abraço para a Thay Maciel, que trabalha na Furgão de Sraupilha, é filho do dono, e o dono da Furgão de Sraupilha se chama Ricardo. E o Ricardo, sabe como os sábios se tornaram sábios? Ouvindo, aprendendo todos os dias, né? O Ricardo é um homem que não teve uma grande escolaridade, e é um cara que aprende com todos e com tudo. É um cara assim, eu conheço poucas pessoas com essa capacidade de aprender que o Ricardo tem. É impressionante. Todos eles aprendem uma coisa. E por acaso, uma funcionária que trabalhou com ele um bom tempo, excelente pessoa e excelente profissional, a Débora, que estava visitando hoje, quando eu cheguei lá, ela estava lá. Porque eu vou lá de manhã um pouquinho, tarde outro pouquinho, para não perder o vício. Porque ir para o buraco é um vício. Então, um abraço para esse pessoal, e para o Ricardo também. E quero te dizer, homem, que eu fico muito feliz de vir aqui na TV Serra, canal 26, que vai longe, vai longe, e a gente faz questão de vir aqui. Se a gente tem alguma coisa para transmitir, para quem nos acompanha, eu encontro, por exemplo, era dono de uma gráfica, e eu sei que ele está nos assistindo. Ele me deu, é Brentano, acho que é isso. E eu não gravei o nome dele, mas sei que ele ficou conversando e dizendo, eu gosto muito quando você vai na TV Serra. Desculpa. Então, eu fico muito feliz com isso. Um abraço a todos. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Entrevista do Dia. O Donto Top. O seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174 Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O ano todo o palco está iluminado para te receber Mágico da vida Pode subir, subir a ser Daqui de cima o show é pra viver Mágico da vida Não tem rotina, só emoção Em gramado a batida É o da diversão Mágico da vida É rádio rock É pra brilhar Vem ser estrela Vem ser star A turnê mais incrível da sua vida A turnê mais incrível da sua vida começa agora A casa dos grandes astros da música Agora vai ser a sua casa de férias Na cidade que dá show o ano todo Gramado Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela É rádio rock É pra brilhar Vem ser estrela Vem ser star Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado A atenção total a você e o cuidado completo sempre E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha Estamos bem no centro da cidade Com atendimento de especialistas Posto de coleta do laboratório Vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional E um centro de cardiologia referência Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você E essencial para a sua saúde É ter sempre à disposição Uma ampla rede credenciada Uma infraestrutura moderna Um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas E muito mais Planos para você, sua família ou sua empresa Contrate pelo site CírculoSaúde.com.br Estar perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro pra valer De unir algo mais amor É minha cidade em que vejo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que é daqui Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz Viva a Farroupilha Viva e descubra a Farroupilha Uma iniciativa CINDI Lojas Farroupilha Segurança é ter pra onde olhar Está lado a lado de quem está disposta a nos dar a mão Saber que, mesmo nos caminhos longos Temos a certeza de onde queremos chegar Ao olhar pra trás Vemos todas as conquistas que tivemos Ao lado de quem esteve junto com a gente Percebemos que Uma relação de proximidade É essencial As melhores escolhas São aquelas que deixam a nossa rotina Mais fácil E nos possibilitam construir nossos projetos Sabendo com quem podemos contar Afinal Ter a certeza de que temos Pessoas comprometidas com nossos sonhos Dá ainda mais valor à vida Para tudo que tem valor Se crede Sua certeza Sempre Na Clínica Sear Acreditamos que ouvir bem É viver melhor Com a expertise da fonoaudióloga Lea Travi Garantimos a você A melhor experiência auditiva Recupere o prazer de ouvir Com conforto e precisão Agende sua consulta hoje mesmo Sear Aparelhos Auditivos Porque sua audição Merece o melhor cuidado Ligue agora para o fone 54-999-74-1957 E agende sua avaliação Sear Aparelhos Auditivos Rua Pinheiro Machado Rua Pinheiro Machado 183A Centro de Farrupilha Estas imagens que você está vendo aí São das quatro unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída E estão instaladas em Farrupilha no Rio Grande do Sul Em Curitiba no Paraná E em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens Que atendem aos mercados moveleiro Metal mecânico Linha branca Metais sanitários E supermercadista no Brasil e no exterior Temos frota própria O que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo Para clientes de todo o território nacional Estamos andando no caminho certo Vamos lá Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Venha conhecer e provar as delícias do Restaurante Vicentinos, junto ao Clube do Comércio, na Praça da Bandeira. Restaurante Vicentinos, uma delícia de cardápio para o seu almoço. Bem no coração de Farroupilha. De segunda a sábado, esperando por você. Olá, meus amigos. Sou Alexandre Batiste. Quero convidá-los a seguir o meu projeto arroba inclusão underline cultural. Sigam no Instagram.